Com pessoas foram presas, suspeitas de roubar um carro, duas mulheres, menor de idade e três caras, com dois trabucos desse tamanho, estavam num carro que tinha sido roubado. Coloca aqui no ar. A história que terminou aqui na delegacia de plantão da Zona Sul começou também na Zona Sul, no Cidade Satélite, um dos maiores conjuntos habitacionais aqui do município. É que num veículo tinham duas adolescentes e três homens. Daí o patrulhamento tático da Polícia Militar resolveu fazer essa abordagem porque desconfiou de alguma coisa. E num momento descobriu que, primeiro, o carro era roubado. Dentro do veículo, duas armas, dois revólveres calibre 38. Não deu outra. Eles foram conduzidos aqui para a delegacia de plantão da Zona Sul, onde foram autuados. A informação é que teriam roubado o carro. Eles disseram que não tinha nada a ver com o negócio, mas não teve jeito. Um dos presos foi identificado por Douglas Silva de Jesus, que, inclusive, era foragiro da penitenciária de Alcaçuz, em Lígia Floresta. E agora voltou para a cadeia. Rogério Fernandes para o Patrulha da Cidade. Obrigado, Rogério Fernandes. Rogério que entra de férias a partir de amanhã, 30 dias, agora só curtindo e está indo para Miami. Ele, Verinha e Clarinha. Curta bem, cuidado. Inclusive, já aprendeu até a falar inglês. O Rogério sabe falar inglês. É, ele fala, ele fala inglês. Agora, interessante, eu queria saber, as coisas de Deus como são. O cara tem o sobrenome Jesus no nome. Esses caras deveriam ser os caras mais puros da vida, não é não? O cara fulano de tal de Jesus. Esses caras eram para não cometer jamais um pecado nenhum. Muito menos praticar assalto. Deveria ser, não era se envergonhar pelo nome que tem, mas não, mas se eu tenho orgulho, pô, meu nome tem Jesus, eu não posso estar fazendo coisa errada. Era o mínimo, bicho. Era o mínimo. Deixa eu falar aqui de calcitrã para vocês, deixa eu falar.